Instrumentos musicais antigos, música erudita, a obra de Vivaldi, uma experiência que jamais vai ser esquecida pelos músicos da trupe barroca e pela plateia diferenciada na quadra de uma escola lá na Serra. Uma euforia só! Também a aula é bem diferente hoje. Os alunos da escola municipal Altair Siqueira Costa, em Jardim e Moeiro, na Serra, ocuparam a quadra para uma apresentação bem especial. É a trupe barroca que trouxe para a escola pública a música erudita. Com instrumentos de época e réplicas perfeitas, eles apresentaram a obra às quatro estações de Vivaldi. O projeto acontece por meio da Lei do Incentivo à Cultura, LIC, da Secretaria de Estado da Cultura aqui do Espírito Santo, com apoio da empresa ESGAS. Clássicos da música erudita com instrumentos raros. O cravo, que parece um pequeno piano, é uma réplica perfeita feita entre os anos 1600 e 1700. E esse violino aqui, original, fabricado na Alemanha em 1700 e com cordas feitas com tripa de carneiro. Uma experiência que a maioria dos quase 780 alunos da escola jamais tinha vivenciado. Encantamentos para muitos. Eu gostei bastante. Eu nunca tinha visto, então foi bem diferente para mim ver. Eu acredito que em qualquer momento que eles ouvirem essas músicas em outros espaços, daqui, sei lá, 10, 15 anos, eles vão falar, olha, eu me lembro de uma situação lá na MF, eu da esquerda, quase que eu tive a oportunidade de ouvir essa música pela primeira vez. No mês da pessoa com deficiência, um presente especial para quem é especial. Durante o concerto, nós chamamos os alunos para reger a orquestra, para tocar nos instrumentos. Tem alunos surdos, cegos, deficientes. Então, é muito importante essa parte, porque eles não têm oportunidade no dia a dia, pelas dificuldades. Então, a gente traz essa parte para eles. Olha aí os nossos maestros. Arrasaram, né? O Estevam não fala, mas sinalizou que gostou bastante da experiência. Sentimento que também tomou conta do Rian, que é cego, e do Pietro, que é autista. Uma alegria só. Essa música foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu senti que o pessoal ali realmente sabe tocar, né? Você pode ser o maestro ruim, mas o pessoal ali sabe tocar. Que iniciativa legal, né, gente?